Muito antes dos SUVs virarem febre no mundo, da sua mãe, da sua avó, do seu marido, tio, prima, cunhado, papagaio, só falarem nesse assunto, a Suzuki já tinha criado o Vitara, isso foi em 1988. Só que apesar desse legado, de toda essa história, dificilmente o SUV compacto japonês entra na lista de preferência na hora da compra, principalmente frente aos novos líderes do mercado, a gente está falando de Jeep Renegade, de Honda HR-V, Nissan Kicks e vários outros. E não deveria ser assim, e é exatamente por isso que eu estou aqui no vídeo de hoje. O novo Vitara 2020 sai de fábrica em quatro configurações. As duas primeiras, For You e For All, são equipadas com motor 1.6, 16 válvulas de 126 cv e 16,7 kg de torque. Já a Ford Sport e a Ford Style ganham um motor 1.4 turbo de 146 cv e 23.5 kg de torque. E uma coisa eu posso falar para vocês, que motor legal. Não tanto pelos cavalos, que a potência não é tanto o nosso foco, né, nesse vídeo aqui, principalmente, não é o foco de quem compra um SUV compacto, né, mas o torque. Então, você tem os 23.5 kg já com 1.700 giros, motor cheio o tempo todo, não precisa ficar esgoelando o carro e, consequentemente, você tem um carro muito econômico, né. E esse é outro tributo do Vitara, ele é um dos SUVs compactos mais econômicos que nós já testamos aqui no Vroom. Chegou a fazer com a gente uma média de 12,5 na cidade. De acordo com o Emetro, são 14.4, então, se eu dirigisse mais tranquilo ainda, o carro poderia ser mais econômico e 17.6 km na estrada. Voltando a falar do novo motor do Vitara, ele é um dos principais responsáveis pela gente esquecer o tempo todo que está dirigindo um SUV compacto. Porque, além dele ser ágil, né, em bastante resposta, em praticamente todas as rotações, ele faz o carro ser muito esperto. Então, se pisou no acelerador, resposta imediata, câmbio automático, dá uma gritadinha só naquela arrancada mais forte, mas, no geral, é bastante silencioso, tem borboletas atrás do volante e a direção elétrica progressiva é bastante responsiva. Ela, responsiva não seria uma palavra muito interessante para a gente usar aqui, né, mas ela te dá respostas rápidas, né, conforme você toca o volante, o carro responde, curva muito bem, ainda mais as duas versões mais completas com motor turbo, que ganham também o sistema All Grip, tração integral nas quatro rodas. Você tem o modo Sport, que joga, normalmente, pelo menos 15% de tração para as rodas traseiras, para você ter o carro sempre sentado. Normalmente, quando você está aqui no modo automático, que é o segundo modo, né, o carro prioriza a tração dianteira por uma questão de economia de combustível. Já no modo Snow, para pisos de baixa aderência ou chuva, você vai ter um carro grudado no chão o tempo todo. E para situações mais complicadas, você vai apertar o lock, segurança total. E esse é outro fator, né, outro motivo, outro diferencial frente a vários concorrentes. Tirando o Renegade, né, o Renegade diesel, ele tem tração 4x4, mas custa um pouco mais do que esse aqui. Mas o Vitara é um SUV compacto para a cidade, para o dia a dia, mas se você precisar ir além do shopping, né, além da escola do seu filho, com certeza você vai e vai com muito conforto e segurança. Voltando à questão da segurança, são seis airbags de série e nessa configuração mais completa, um a mais para os joelhos do motorista, totalizando sete airbags. O porta-malas não é o maior da categoria, mas você tem um espaço suficiente para carregar bastante equipamentos, com aquela possibilidade, né, de rebaixar um pouco o fundo do porta-malas, para ganhar ainda mais espaço. São 375 litros e com os bancos rebatidos, cerca de 1.120. Lembrando que esse carro aqui é importado da Hungria. Você tem um espaço confortável para as pernas, para quem está ali atrás, mas falta, claro, tem sempre um puxão de orelha, né, falta saída do ar-condicionado para os passageiros do banco traseiro. Não tem nada aqui atrás, nem tomada 12 volts, muito menos porta USB. Em relação à conectividade, a informação para o motorista e para os passageiros, temos um computador de bordo colorido, de TFT, né, a alta definição entre o velocímetro e o conta-giros, com várias informações, média de consumo, você tem um monitor, que seria um acelerômetro, tem o tempo de volta, tem um relógio, tem um medidor para força G, quando você aperta o acelerador, né, aquela força que você sente te jogando contra o banco, e um medidor de torque e potência. Então tem mais informações do que você, na verdade, utiliza no dia a dia. Aqui no meio, seria o centro das atenções para, não para o motorista, mas para os passageiros, né, nós temos uma central multimídia de 10 polegadas, que na verdade é um tablet deitado com o sistema Android, e com dois aplicativos que a gente usa bastante já nativos, que são o Waze e o Spotify. Você compartilha a internet do seu celular com a central multimídia e toca esses aplicativos aqui pela tela, né, não precisa espelhar necessariamente o seu telefone. Se você quiser espelhar, pode fazer também via cabo e via Wi-Fi, dependendo do modelo do seu smartphone. Só tem um detalhe, né, ela é um pouquinho complicada de você aprender a usar nos primeiros momentos, precisa ficar pelo menos 30 minutos ali fuçando até pegar o jeito, mas no geral uma central multimídia é bem legal e a qualidade do som razoável, né. Não tem aquele grave, claro, né, não tem um subwoofer para fortalecer a amizade, mas é um som de boa qualidade sim. O acabamento interno desse carro aqui chega a ser impressionante. Eu digo que é um acabamento premium. E para você nem ousarem dizer que eu estou puxando o saco do carro, né, eu vou detalhar o motivo dessa minha opinião. Você tem um acabamento soft-tot aqui em cima, né, que é um acabamento mais emborrachado, só mesmo na parte de cima e lá embaixo na porta que nós temos plástico duro. Aqui, camurça e nos bancos também, couro e camurça. Que eu pessoalmente gosto bastante, né, dá um conforto muito legal e também aumenta a sensação de qualidade para o interior do carro. E aqui no meio do painel, nesse caso aqui, nós temos um acabamento meio de um plástico que imita um alumínio escovado com uma fibra de carbono de muito bom gosto e um reloginho no meio, aqui entre as saídas do ar-condicionado, para dar esse toque de requinte. E lembrando que o novo Vitara pode ser personalizado da forma que você quiser. São pelo menos 22 combinações de cores para carroceria e para o teto, né, então teto biton e você pode personalizar, inclusive, a cor dos aros aqui da saída do ar-condicionado. É para deixar o carro com a sua cara mesmo. O Vitara For All, que é o de entrada, começa em R$ 97,490, o For You R$ 109,490, o Vitara For Sport R$ 122,490 e o For Style completasso R$ 129,490. Nessa versão mais completa, temos também aqui, né, eu evitei abrir um pouco o teto panorâmico por causa do sol, que está muito forte agora, mas nós temos um teto panorâmico com abertura da persiana e também abertura das duas partes aqui, ó. Se você quiser sentir o vento um pouco na sua cabeça, na sua nuca, pode abrir o teto panorâmico do carro. Vamos fechar, porque o barulho aumenta muito, né? Mas isso aqui é bem legal. Completam a lista de mimos da versão mais completa. Chave por presença, então pode deixar no bolso para abrir as portas, liga o carro também por meio de um botão e nós temos ar-condicionado digital automático, não é dual zone. Não tem como você colocar uma temperatura para você e uma temperatura para quem está ao seu lado. Mas é um ar-condicionado que gela para caramba e é digital e bem integrado aqui ao painel, o visual bastante bonito. Voltando à questão da segurança, temos controles de tração e estabilidade, assistente para descida e para partida em rampa. Então é isso aí, meus amigos. Essas são as minhas impressões sobre o novo Vitara. É bom de dirigir, tem um ótimo acabamento. O espaço interno não é o maior da categoria, não é o maior diferencial do carro, mas frente a toda a história, qualidade, pela tração 4x4, pelo motor turbo, que também é bastante econômico, ele deveria sim e deve sim estar na sua memória na hora de um possível test drive. Se você curtiu esse vídeo e curtiu o novo Vitara, deixe nos comentários aqui no vídeo e também, se possível, se inscreva em nosso canal, dê o seu like e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que a gente postar algo novo para você aqui no nosso canal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho